Leão, arqueiro da seleção brasileira, firme na meta palmeirense. Começa o clássico decisivo do campeonato. Primeira iniciativa do Palmeiras com o Edu. Primeiro lateral do jogo, não. A primeira falta. Cobrança de Eurico para o Palmeiras. Para a área, bola com perigo. Espirando a linha de fundo. Tiro de gol. César estava presente ao lance. Entrada de Alfredo, dominando o terto. Lançando à frente, corre César. Proteção feita, entrando Arlindo. Sérgio saindo do gol. Paulo jogando pelo miolo. Terto à direita. Paulo outra vez. Já permitiu a aproximação de Zeca. Escanteio. Toninho subiu, entrou o Epson. Palmeiras com César abrindo o jogo. Penetração de Ney com perigo. Sérgio sai da meta. Dois lances. Tiro indireto. É perigosa a bola. Levinha para César. Bateu contra o gol. Carimbou. Toninho sobrou com Luiz Pereira. Pressão do Palmeiras ainda. De longe Luiz Pereira para Sérgio. Dá a rocha. Ademir acaba cortando a Levinha. Por lá entrou. Levinha caiu. Escapou Ney. Virou bem o jogo. A César, atenção. Corte. Feito por Gilberto. Edu. Falta de Toninho sobre Dudu. Rocha, Gilberto na barreira. Parte César para a cobrança. Na barreira. É lateral do Palmeiras. Acaba cortando Fornã. Levinha. Alfredo. Rocha. Paraná. Largou para Terto. Falta sobre Terto. Cometida pelo Dudu. Mandou prosseguir o árbitro. Toninho virou o jogo a Rocha. Volta a Levinha. Lançado Terto. Rola para Paraná. Paraná vai tentar. Foi na área para Pedro Rocha. Arnott de esquerda. Linha de fundo. Linha de fundo. A Edu. Vai lá o Toninho. Luiz Pereira ganha o lance. Foi lá para a entrada da área. Fornã estoura. Paraná subindo. Devolveu o Eurico. Luiz Pereira virou o jogo a Alfredo. A Zeca, aliás. Levinha. Grande bola para César. O policiamento ali estava falho. Edu girou, atirou. Sérgio pegou, largou. Entrou César. Atenção. Salve o São Paulo. Levinha entra. Fica com o Edu. Rocha aliviando agora. Que pressão do Palmeiras, hein? A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. A impressão que se tem é de que Dudu não terá condição de continuar jogando, hein? E o que é de que Dudu não terá condição de continuar jogando. Aí vem. Madurgo para a equipe do Palmeiras. A primeira alteração do jogo. Bate o Paraná, meia altura. Devolve o Eurico. Vai Arlindo dar cobertura. A Paraná. Eurico sobre ele. Eurico sobre ele. Caiu o Paraná. Demora, Eurico. O que é que acontece? Ele vai amarrar a chuteira numa hora dessa? Isso é uma novidade. Então, alguma coisa está lhe incomodando ali dentro da chuteira. Ele deve tirar. Edson. Rocha. Escapa Pedro Rocha. Tem Ademir pela frente. Deu a terto. Alfredo na marcação. Paulo. Conseguiu pintar. É marcado pelo Zeca. Não tem chance de cruzar. Domínio de Ademir. Mandou a Leivinha. Vai Edson sobre ele. Recupera o São Paulo após de bola. Paraná. A Edson. Vira o jogo a Gilberto pela esquerda. Volta o Edu. Gilberto atrasa a Paraná. Faz o cruzamento para a área com perigo. Sai Leão. Tira de soco. Vem Fornã. Cortou Ney. Entra Edson. Ajeita. Tira. Edson. Olha a sobra para Madurga. Lançando para a área com perigo. Leivinha subindo. Palmeiras perdeu mais uma grande oportunidade. Placar de 0 a 0 para Caimbu. A grande decisão do sertame paulista de 1972. Olha uma bela intervenção do jogador Alfredo. E uma outra boa jogada em seguida à frente de Toninho. Leivinha. 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 Edson sobre ele. Sobrou para Eurico. Lança na área Madurga. César. César. Atenção. Perde o Calmeiras. Uma excepcional oportunidade. Toninho com Madurga. Paraná cobrando. Subindo Toninho. Leão pegando firme. Ademir. César com a cobertura de Arlindo. Ficou com Ademir. Edu. Bom cruzamento. Leivinha sobe. Vai lá Forlant também com Ney. Paulo. Empurrou até perto. Vai o Leivinha. Voltando. Perto. Escapou de 2. Deixou com Paulo. Toninho vai para a área. Pé de bola. Paulo penetra. Arrisca de esquerda. Aposta e a bola. Sensacional. Lançamento feito. Leivinha. Entra César. Sai Sérgio. Salta César para não atingir o arqueiro. Trabalhando. Trabalhando o Leivinha. Foi marcada a falta de Toninho. Cobrança de Luiz Pereira. Vem Gilberto na jogada. Atrapalhou-se. Penetra Edu. Gira de esquerda Edu. Sérgio Atento. Madurga. Edu tentando a penetração. Vem Eurico. Vem Gilberto também. Gilberto acaba dominando. Insiste Eurico. Insiste Gilberto. É agarrado Gilberto. Levou vantagem. Paraná tocou para Pedro Rocha. Rocha rolou para Paraná. Tenta a área. Toninho. Procura a finta Toninho. Vem Ademir. Deixa com Paraná. Lançamento de Paraná. Tranquila. Bola para o keeper Leão. Sai Paraná da equipe do São Paulo. Entra o Wilton. Sai Toninho. Entra a Zé Carlos. Lacar de 0 a 0. É o clássico da decisão do Campeonato Paulista. O empate dá o título ao Balmeiras. Fedato já está em campo. Vejam o tempo aí. Zé Carlos. A Edson. Antecipação de Leivinha. Zé Carlos conseguiu dominar mais uma vez. Forlã penetra. A Edson. Luiz Pereira alivando. Uma presença marcante no jogo, Luiz Pereira. Tentativa de Paulo. Sai o cruzamento. Rocha virando. Wilton pela extrema esquerda. Põe para a direção da área. Sai Leão com Terto em cima. Vai Terto dentro do gol. Leão caiu. Já vai o jogador do Palmeiras. Zeca reclamar de Terto. E Luiz Pereira pede calma. O Toninho fica em campo. Senta aqui a boca do túnel. Apreciando o restante da partida. Foi substituído pelo Zé Carlos. Edson dominando. Penetrando o Edson. A Pedro Rocha. Luiz Pereira aparece. Rocha insiste. Vai o Wilton com o Eurico. Fedato. Cortou Gilberto. Leivinha recuperou. Deu a Fedato. Palmeiras escapa em contra-ataque com perigo. Leivinha. Para a área. César. Atenção. Sérgio. Leia já estava em impedimento. Recebendo Gilberto. Na área tentando Paulo. Gira para a área Paulo. A defesa. Zé de escanteio. Alfredo. Vai Samuel para a área. O time todo do São Paulo vai para a área do Palmeiras. Cobrança de Paulo. Compusão formada. Terto. Girando. Atirando. Rente ao posto essa bola. Aqui o São Paulo. A expectativa enorme. O tempo vai passando. Brandão já se levanta. O homem afeito a grandes decisões. Mas evidentemente preocupado. Já passamos o tempo. Gilberto a Paulo. A fita escopou. Palmeiras. Campeão paulista de futebol. No ano do Sesc Centenário. Leão, arqueiro da seleção brasileira. Firme na meta palmeirense. Começa o clássico decisivo do campeonato. Primeira iniciativa do Palmeiras com o Edu. Primeiro lateral do jogo, não. A primeira falta. Cobrança de Eurico para o Palmeiras. Para a área, bola com perigo. Espirando a linha de fundo. Tiro de gol. César estava presente ao lance. Entrada de Alfredo. Dominando o terto. Lançando a frente. Corre César. Proteção feita. Entrando Arlindo. Sérgio saindo do gol. Paulo jogando pelo miolo. Terto à direita. Paulo outra vez. Já permitiu a aproximação de Zeca. Escanteio. Toninho subiu. Entrou o Edson. Palmeiras com César abrindo o jogo. Penetração de Ney com perigo. Sérgio segue a meta. Dois lances. Tiro indireto. É perigosa a bola. Levinha para César. Bateu contra o gol. Carimbou. Toninho sobrou com Luiz Pereira. Pressão do Palmeiras ainda. De longe Luiz Pereira para Sérgio. Dá a rocha. Ademir acaba cortando a Levinha. Por lá entrou. Levinha caiu. Escapou Levinha. Virou bem o jogo. A César. Atenção. Corte. Feito por Gilberto. Edu. Falta de Toninho sobre tudo. Rocha Gilberto na barreira. Parte César para a cobrança. Na barreira. É lateral do Palmeiras. Acaba cortando Fornã. Levinha. Alfredo. Rocha. Paraná. Largou para Terto. Falta sobre Terto. Cometida pelo Dudu. Mandou prosseguir o árbitro. Toninho virou o jogo a Rocha. Volta Levinha. Lançado Terto. Rola para Paraná. Paraná vai tentar. Foi na área para Pedro Rocha. Arnott de esquerda. Linha de fundo. Vai Edu. Vai lá o Toninho. Luiz Pereira ganha o lance. Foi lá para a entrada da área. Fornã estoura. Paraná subindo. Devolveu o Eurico. Luiz Pereira virou o jogo a Alfredo. A Zeca, aliás. Levinha. Grande bola para César. O policiamento ali estava falho. Edu girou, atirou. Sérgio pegou, largou. Entrou César. Atenção. Salve o São Paulo. Levinha entra. Fica com o Edu. Rocha aliviando agora. Que pressão do Palmeiras, hein? A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. A impressão que se tem é de que Dudu não terá condição de continuar jogando, hein? Aí vem. Madurg para a equipe do Palmeiras. A primeira alteração do jogo. Bate Paraná a meia altura. Devolve o Eurico. Vai Arlindo dar cobertura. A Paraná. Eurico sobre ele. Caiu o Paraná. Demora, Eurico. Mas o que é que aconteceu? Você vai amarrar a chuteira numa hora dessa? Isso é uma novidade. Então, alguma coisa estava incomodando ali dentro da chuteira. Ele teve que tirar. Edson. Rocha. Escapa Pedro Rocha. Tem Ademir pela frente. Deu a Terto. Alfredo na marcação. Paulo. Conseguiu pintar. É marcado pelo Zeca. Não tem chance de cruzar. Domínio de Ademir. Mandou a Leivinha. Vai Edson sobre ele. Recupera o São Paulo após de bola. Paraná. A Edson. Vira o jogo a Gilberto pela esquerda. Volta o Edu. Gilberto atrasa a Paraná. Faz o cruzamento para a área com perigo. Sai Leão. Tira de soco. Vem Fornã. Cortou Ney. Entra Edson. Ajeita. Tira. Edson. Olha a sobra para Madurga. Lançando para a área com perigo. Leivinha subindo. Palmeiras perdeu mais uma grande oportunidade. Placar de 0 a 0 para Caimbu. A grande decisão do Sertame Paulista de 1972. Olha uma bela intervenção do jogador Alfredo. E uma outra boa jogada em seguida à frente de Toninho. Leivinha. Leivinha. Edson sobre ele. Sobrou para Eurico. Lança na área Madurga. César Atenção. Perde o Palmeiras. Uma excepcional oportunidade. Toninho com Madurga. Paraná cobrando. Subindo Toninho. Leão pegando firme. Ademir. César com a cobertura de Arlindo. Ficou com Ademir. Edu. Bom cruzamento. Leivinha sobe. Vai lá Forlant também com Ney. Paulo. Empurrou até certo. Vai o Leivinha. Voltando. Perto. Escapou de dois. Fechou com Paulo. Toninho vai para a área. Pé de bola. Paulo penetra. Arrisca de esquerda. Aposto e a bola. Sensacional. Lançamento feito. Leivinha. Entra César. Sai Sérgio. Salta César para não atingir o arqueiro. E o partido. Trabalhando leve. Foi marcada a falta de Toninho. Cobrança de Luiz Pereira. Vem Gilberto na jogada Atrapalhou-se, penetra Edu Gira de esquerda Edu, Sérgio atento Madurga Eurico Edu tentando a penetração Vem Eurico, vem Gilberto também Gilberto acaba dominando Insiste Eurico, insiste Gilberto É agarrado Gilberto Levou vantagem, Paraná tocou para Pedro Rocha Rocha rolou para Paraná Tenta a área, Toninho Procura a finta, Toninho Vem Ademir Deixa com Paraná Lançamento de Paraná Tranquila, bola para o keeper Leão Sai Paraná, da equipe do São Paulo Entra o Wilton Sai Toninho, entra a Zeca Lacarde 0 a 0 É o clássico da decisão do campeonato paulista O empate dá o título ao Balmeiras Fedato já está em campo Vejam o tempo aí Zé Carlos, a Edson Antecipação de Leivinha Zé Carlos conseguiu dominar mais uma vez Forlã penetra A Edson Luiz Pereira aliviando Uma presença marcante no jogo Luiz Pereira Tentativa de Paulo Sai o cruzamento Rocha virando Wilton pela extrema esquerda Põe para a direção da área Sai Leão com Terto em cima Vai Terto dentro do gol Leão caiu Já vai o jogador do Palmeiras Zeca reclamar de Terto E Luiz Pereira pede calma O Toninho fica em campo Senta aqui a boca do túnel Apreciando o restante da partida Foi substituído pelo Zé Carlos Edson dominando Penetrando o Edson A Pedro Rocha Luiz Pereira aparece Rocha insiste Vai o Wilton com o Eurico Pedato Cortou Gilberto Leivinha recuperou Deu a Pedato Palmeiras escapa em contra-ataque Com perigo Leivinha Para a área César Atenção Sérgio Leia já estava em impedimento Recebendo Gilberto Na área tentando Paulo Gira para a área Paulo A defesa Cede em escanteio Alfredo Vai Samuel para a área O time todo do São Paulo Vai para a área do Palmeiras Cobrança de Paulo Confusão formada Terto Girando Atirando Rente ao posto Essa bola Aqui o São Paulo A expectativa enorme O tempo vai passando Brandão já se levanta O homem é feito A grandes decisões Mas evidentemente Preocupado Já passamos O tempo Gilberto a Paulo A pita Escófaro Palmeiras Campeão Paulista De futebol No ano Do Sesc Centenário